Hoje, em Pesadelo na Cozinha. Eu quero falar de vocês. Sai daqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, fica aí. Ai, se laça, abre. Abre aí. É melhor nem abrir, chefe. Sai desse congelado? Não tá congelado. O que acontece? Pra economizar energia, ele desliga o freezer. Que parou, gente. Você é a vergonha da profissão! Pô, meu. Menina, fecha o restaurante. Tudo bom pra gente ir embora daqui? Tudo bom? É melhor pra sua saúde. Brinca a ver. Agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa. Cala a sua boca! Caramba, velho. Estamos no Jardim Tranquilidade, que fica no município de Guarulhos, o segundo mais populoso do estado de São Paulo. Aqui fica o Pé de Fava, restaurante de culinária nordestina comandado pelo casal Fábio e Sâmia. Eu vim de Alagoas, sou natural de Viçosa. Foi lá que eu conheci a Sâmia. Na igreja, ela até se assustou, porque eu já falei pra ela, disse bem assim, é com você que eu vou casar. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Eu tinha 14 anos. Aí eu já falei, ele é louco. Sempre foi muito carinhoso, sempre foi espontâneo, sempre gostava de fazer altas declarações. Ficou três anos tentando namorar comigo, mas eu não queria. O dia que ele desistiu de me esperar, foi o dia que eu caí na real. Eu já tava apaixonada. Do casamento nasceu Laura Vitória e um objetivo em comum. Buscar uma vida melhor em uma cidade grande. Foi assim que há 12 anos escolheram Guarulhos para realizar o sonho de ter o próprio restaurante. Era o nosso sonho, só que sempre foi mais dele do que meu. O que a gente tinha de economia foi o que a gente investiu aqui. Pé de Fava significa minha vida, velho. É minha razão de viver que me motiva a estar vivo hoje. Eu que compro a matéria-prima, eu que vejo o preparo, eu provo a comida disso aí. Então, se o restaurante ele tá aqui hoje, é a minha visão. Mas ele não está sozinho. Sâmia conduz a cozinha com a ajuda de Maria, a cozinheira, e Alexandra, a auxiliar. Cuidado com os peixes de verdura, fica jogando a salada aí fora aí. Meu Deus, essa senhora tá tudo queimada do freezer. Sabe o que é isso aqui? É nota de 10, nota de 5 rasgando aqui, ó. Ah, Fábio, pelo amor de Deus. Ele é um patrão legal, mas ele é muito ignorante. Tem que ser do jeito dele, mesmo estando errado. Ali tá queimada ali, ó. Essa daqui, ó. Olha, olha, olha. Se eu não me intrometesse na cozinha, nem Pé de Fava existiria, rapaz. Tem misericórdia, pai. É aquele exome cabra da peste, sabe? Rapaz, meu Deus do céu. Estressado, ele é arrogante, ele é tudo. No salão, Ivone e Rosa são as responsáveis por atender os clientes. Tudo sujo. Aí a Rosa tá fazendo o serviço que era pra você ter feito. Chato pra caramba, velho. Não é pra vontade. Tipo, então é desplicência mesmo. Não. Então você é machaleta, desligada. Quero ter controle de tudo. Se ela fizesse tudo certinho, bonitinho, as coisas iam tudo no piloto automático. Ele não é uma pessoa ruim, mas às vezes as palavras que ele usa é muito grosso. Ó, tu fica quietinha aí, que é melhor que você faz. Fica tu manda todas as meninas aí e tu irá ver. Teve a época de gente que fala assim, ah, não dá mais pra ficar nem no restaurante, nem no casamento. Porque eu não aguento mais. Para tentar salvar o Pé de Fava, Fábio tomou medidas desesperadas. Deixou o cardápio à la carte de lado e focou na simplicidade do Self Service, que custa apenas R$ 12,99 para comer à vontade. Mas isso não tem ajudado o restaurante. Eu gostaria que o Jacami conseguisse trazer aquele cliente que vinha pelo cardápio voltar a frequentar meu estabelecimento e continuar colocando o sabor nordestino na comida. Porque isso é o meu diferencial. Que é o futuro da minha filha, é o nosso sonho, é o sonho dele. Se aqui não der certo, tudo acabou. Acabou o sonho, acabou o casamento, acabou tudo. Mas, para conseguir fazer alguma mudança, antes, Jacão vai ter que lidar com o temperamento esquentado de Fábio. Bora, vou levar o negócio aí, rapaz. Ele vai ter que me engolir. Porque aqui, meu amigo, é sangue nordestino e a gente vai dar desaforo pra casa ou não. Estou aqui passeando num bairro, Jardim da Tranquilidade. Estou na cidade de Guarulhos, perto de São Paulo. Estou procurando um restaurante, cachaçaria. Chama Pê da Fava. Tudo bom? Tudo bom, senhor. Estou aqui no bairro. Eu moro aqui na frente aqui. Você deve conhecer um restaurante que se chama Pê da Fava. Pê da Fava? Não conheço. Você conhece um restaurante de cachaçaria que se chama Pê da Fava? Não, não conheço. Parece que Jacquin chegou ao endereço do restaurante. Mas ele ainda continua confuso. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Já ouvi falar de um restaurante que se chama Pê da Fava? É aqui. Como é o senhor? Meu nome é Fábio. Eu sou proprietário. Essa placa aqui que está marcada. Saboia ou Pê da Fava? Não, não. Eu comprei. Aqui eu ia pôr o pé de fava. Só que com o tempo, com licença, correria e as outras coisas, eu fui acabando esquecendo. Por que você não falou para mim? Saborear. Não, saborear. Para saborear esse tabacão aqui, como eu vou achar o restaurante? Mas se você dá uma olhada naquilo, você já... Aqui, ó. Pé de fava. Muito fácil. Imagina se apresentaram todos os restaurantes da cidade para ver se está marcada a Pê de Fava dentro. Pô, Jacquin está maluco, né? Só o cheiro da comida já remete Pé de Fava. O pessoal não olha nem para um saborear, só olha para um self-service. Só pelo cheiro que a gente sabe que... Vem, entra aqui, chega. Tudo bom? Bom dia. Como vai? Aquela não é melhor, não? Não, essa aqui. Aonde eu achei? Aquela é melhor. Procura uma coisa para fazer, Rosa. Eu sou o dono, eu sou o dono. Senta aqui. Fica à vontade. Oi, Fone. Eu vou passar o... Não vai 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 passar a surda, cadê ela? Mano, você faz o passar bem, cunha, velho. Eu falei tanto. Deixa o cheque aqui. Não, deixa quieto. Não, não deixa quieto. Não, só. Uma mesa preparada com a gente a Ramonera. Não, não fica à vontade. Não vai passar. Olha o cheiro, olha o cheiro. Cheio de quê? Cheio de comida boa. Esse aqui é o nosso cardápio. Só pode olhar. Mas esse, você nem seu cardápio. Então, a gente trabalha com os dois. Vou aí ao cardápio. Tá bom, então. Fica à vontade. Ei! Tá dormindo? Tem daí, ó. Tem daí, ó. Ó, pessoal. Nós vamos fazer as coisas direita aqui, viu? Por que você não quis que eu sento aqui? Porque lá você fica de vista pra cozinha. Pra você ver como é que é o dia a dia. Como é isso? Briga. Ó, você viu a vergonha que a outra já me fez passar ali? Eu falo pra limpar as cadeiras, limpar as mesas, deixar tudo intocável lá. É brincadeira, velho. É brincadeira. O cardápio é sujo. Tem uma folha vazia no meio. Não sei por quê. Muita coisa. Ó. Prato da casa. Muito prato executivo. Muito petisco. Tem muito mal-feio, mal-grino. Dá vontade de comer. O restaurante aqui, o cardápio, tem outro nome. São Jorge Espaço Gourmet. Aqui, São Jorge Espaço Gourmet. O que é esse uniforme varanda? Que era pra ser o nome varanda, né? É, saborear, pé de fava, o cardápio tá na casa de São Jorge. Esse uniforme tá na casa de varanda. Sim. Ah, eu não sei falar, não. Me deu o uniforme varanda, eu uso. Tá escrito saborear ali, eu falo. Pé de fava ali, eu leio também. O nome grande não, selva e selva. Aí o cara vai ver o nome do tamanho de nada. Pra saborear pequeninho? Fogado, 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 fogado. Só ele que viu isso. Deixa eu ver. Caramba, meu, caramba! Vocês prestem atenção no que vocês tão fazendo. Como é o seu nome? Ivone. Faz tempo que você trabalha aqui? Sim, um ano e quatro meses. O senhor já escolheu? Eu vou experimentar muita coisa. A feijoada é turbidinha. Eu adoro a feijoada. Tem? Vou confirmar. Carabresa. Vamos dar um picadinho. Filho de melusa. Vou dar uma olhada, tá? Um banho de doce pequeno. Tá bacana? Tô. Fadar. Você tem? Fava. Pede fava? Eu quero ver uma fava, né? Tudo bem. Tá bom? Agora eu vou querer também uma manhoca frita. Quero coelho. Cami seca. Eu vou querer experimentar dois cachaças. O Jacami pediu quatro tipos de cachaça. Ele quer cachaça. Tá achando que aqui é... É boteca, é barra. Tem no cardápio. Tem que ter o que tem no cardápio. O que o pessoal bebe aqui é pinga, mano. E ele me pede a cachaça que eu não tenho. Justamente as que eu não tenho. E aí, Ivone? Ele pediu feijoada. Tem que mostrar pra mim, né? Pra ela. Mas a cozinha é aqui. Mas, deixa eu ver. Feijoada, filé de minuto, picadinho. Pra ele. Calma, minha filha. Você tá falando... Tem ponto, vírgula. Tem, não é? Uma feijoada. Uma feijoada pequena. Feijoada de segunda-feira? Você falou pra ele que feijoada aqui é dia de quarta e sábado? Tá, deixa eu falar. Ah. Ele pediu uma feijoada pequena, filé de minuto, picadinho. Filé de quê? Sexta-feira é dia de peixe hoje. Calabresa. Eu achei um absurdo. Ele me pediu mais de oito pratos. Então, feijoada. Quem pode fazer pra adiantar a feijoada dele? Bora, pessoal. Tem que fazer. Tem que comprar. Comprar. Comprar feijão. Não tem feijão. Vou pronto? Vamos fazer aqui? Vai, Fábio. Deixa em paz. O nome de Jesus. É um martelo martelando na sua cabeça 24 horas. É o Fábio. É uma loucura. Aqui é um filme de terror. Vem aqui, arruma isso aqui, meu. Como é que um cliente vai aguentar isso? O café tem que estar na posição correta. Eu não consigo falar com você que ele está me perturbando. Caramba, meu. Ai, eu esqueci de falar pra ele que a feijoada era de pátria. Ele falou. Falou no sábado. Ai, sabia que não é mesmo. Ele pediu mesmo, José Peixe. Ele falou que a feixa é só de sexta. Erraram, mano. Eu não sou perfeita. O cara pediu feijoada. Já que ela cometeu o erro, vamos pôr feijoada pra ele. Tudo sou eu. Tudo sou eu. Tudo, tudo, tudo. Ninguém consegue fazer nada. Não tem mais barulho. Porque o Fábio saiu. Comprar alguma coisa. Quanto é o quilo? Sete e vinte. Sete e vinte, mano? Sete e vinte. Foi meio quilo só. Isso o Jacão quiser. É o que tem, pronto. O filé de melusa não vai ter. Não vai ter? Não vai ter. Mas acontece muitas vezes que for das coisas. É, devido a ele mesmo. É. E tem que procurar se organizar também. Escolhemos quinta prato pra comer. Quero ver se vai caber tudo no bucho dele. Isso aqui é o pequeno? Paião de dois, isso. Pequeno. Paião de dois. Vixe. Chegou. Achei. Ah, olha o que faltou. A pimenta. Já é. Bora, 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 bora. Já prepara a salada do que está ali. Olha só, olha que já chegou, já está pronto aí. Bora, 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 bora. Acabou a tranquilidade. Não entendi. O bairro que chama Jarlene, tranquilidade. Ninguém pensou mudar o nome do bairro depois que ele chegou aqui. Vamos, 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 vamos. Não tem pimenta da casa, nordestina, lá no nordeste. Eu não tô me sentindo no nordeste aqui. Sâmia, pimenta do nordeste não tem nenhuma? Pimenta do nordeste, não. Tem pimenta, sim. Do nordeste. E é da onde? É dos Estados Unidos? É outra pimenta, Fábio. Fala baixo, menino. Vou plantar um pé lá e vou trazer pra cá. Essa daí é pimenta da onde? Pimenta do nordeste. Exagerou, já. Essa aqui é pimenta aqui? Essa não. Gosto de vinagre. Isso aqui que eu faço, mas parece uma mozarela de isopor. Não é ruim. Tá sem sal. É comida de São Paulo que quer ser nordestina, mas não é comida nordestina. Entendi. Ele mandou falar que tá bom, mas não é comida nordestina. E é o quê? Como que não tá sem gosto nordestino? Tá bom, tá passado o recado. Licença, Sr. Jaquer. É a única cachaça que eu vou ter. Como isso? É. Quer ver a caráfra? Mas, gente, a cachaçaria tem uma cachaça só. Uma cachaça só. Ele quer agarrar? Passa um pano, menino. Tem que ficar. Quantas caráfras você tem? Essa é a única. Se tem que só isso, você não tem que cachaça. Eu não soube responder. Eu tive que chamar o patrão. Que tinha acabado, mas eu fiquei com medo. De falar uma coisa e meu patrão fala outra. Ô, chefe Jaquan. Ué, meu irmão. Oi. Vamos ver bem, tá? Certo. Tem uma pedefala, restaurante, cachaçaria. Exatamente. Cadê as cachaças? A menina ali serviu. Não, mas eu pedi três, quatro tipos de cachaça, tem soma. Não, alguns não tem, realmente, tá em falta. Não, não tem soma. Por quê? Você tem no cadáver? Tem no cadáver porque a gente tem. Mas só que... Não. Não. Então, o Jaquan é cri-cri. Ele se fecha e fica no mundo da Frozen. Aí é difícil você entrar nesse mundo dele. Tem. Lógico que tem. Não tem agora. No final de semana, o que tinha aí acabou e as meninas não me passaram nada. É a culpa das meninas. Lógico que é. Todo mundo tá errado, menos ele. O que acontece que você tá nervoso do sujeito? Tô nervoso porque tu? Tô tudo errado. Maria e Summer, que é minha esposa. Por que você não me apresentou sua esposa? Ô, Summer. Oi. Vem aqui, por favor. Bora? Calma aí, baixa a bola. Oi, tudo bem? Esse aqui é o chefe Jaquan. Vem aqui nos prestigiar. Prazer. Tudo bem? Mais ou menos. Como é que ele trabalhar com o Fábio? É legal pro cima. Insuportável. Não. Se você tá fazendo uma coisa certa, ele bagunça a nossa cabeça porque pra ele nada tá bom. Nada pra você tá errado. Do que tá errado. Nem tá tudo errado. As coisas que tá certo, nem tudo tá errado. E ele é ignorante. Não é ignorante. Eu gosto das coisas certas. Não, o Fábio não sabe falar com ninguém. Ele só grita, se acha sempre que tá certo. Se acha o perfeito, acima de tudo, às vezes. Só que ele se intromete muito na comida, no que a gente tá fazendo. Às vezes ele nem entende direito. Essa coisa errada, você nem entende. Caralhado, foi de caralho, rapaz. Garment, garment, eu nunca vi isso em minha vida. O quê? Vocês estão fazendo um teatro pra mim. Não, é teatro. Tem uma brincadeira, tem uma pegadinha aqui, tem uma pegadinha. Isso é todo dia. É realidade. Olha. É realidade. É entrona, entrometida. Todo dia é isso. Calma, calma, calma. Cadê minha comida? Você pediu pra ela vir aqui. Agora você tá pedindo pra vir a comida. Ou você decide. Ó, você pode falar como você quiser, por enquanto, com a sua esposa e o seu funcionário. Mas comigo não. Esse Fábio é muito ignorante. Você também, Fábio. E pode me deixar com coisa. Tá bom, tá bom. Põe o nome dele aqui também, que aí você é dono já. Chegou pra... Olha. Vai dar certo não esse negócio do Jacquin aqui não, viu? Aqui, esse lugar, muito pesado, energia ruim. Você pode botar qualquer músico vivo aqui, os caras vão estragar o som. Cadê a porção do queijo coalho, velho? Cadê o queijo coalho que cortou todo? Olha ali, o queijo coalho. Mano deus do céu. Mas não é assim que tem que cortar. Por que cortou o queijo coalho assim, desse jeito? Porque a gente esqueceu. Eu falei, corta tudo assim. E agora, como é que vai fazer? Compre um pedaço de queijo coalho. Queijo coalho não é barato não, velho. É quase 30 reais um quilo. É só dinheiro jogado fora. Só dinheiro jogado fora. Se cada vez que eu pego uma corda, ele precisa sair na rua colhendo. Quando ele busca a mercadoria, eu prefiro comer na casa em frente. Verdade. Gostou. Aqui a notinha aqui é pra gente ver depois esse negócio aí de ter desperdiçado o queijo aí, ó. Eu acho que eu vou dar o jardim no buffet, porque não aguenta mais dele. Acho que é a vontade. Ele quer pegar a comida do buffet, que ele disse que tá demorando, gente. Não é pastel, não. Todo lugar espera. Não é pastel pra sair na hora. Ele perde 10 pratos que quer que saia na hora. Não é pastel. Duro. Gorduro. Segue. Quem já viu linguiça calabresa desse jeito, pessoal? A vontade, tá? Ele é cansativo, ó. Muito. Tem que ser na chapa isso aí, rapaz. Exagerado. Ele é muito cansativo. Isso aqui é o picadinho, ó. Esse aqui é picadinho, ó. É brincadeira, né? Eu nunca vi picadinho tão grande na minha vida. Isso aqui é incomível. O que você tá reclamando do picadinho? O picadinho não tá muito grande. Eu falei o quê? Eu falei que não se come picadinho com pedaço de carne do tamanho de um bife. Tem que tá ensinando tudo. É, que você é o macho-chefe. Eu faço o meu avental e minha touca pra você e você fica no fogão. Tô perdendo a paciência já. O Fábio não perde o ouvido. No fogão reclamando. Se tromentei numa onde não foi chamado. O Fábio não sabe nem fritar um ovo. Eu sou o muro daqui. É, eu adoro. Agora já pensou o dia que eu não venho? O dia que você não venha é o melhor dia que tem. Feijão. Bolo de louro. Agora isso aqui tá no buffet. Seca. Pensa comida velha. Gordura pura. Trutado de porco. Não é porque é barato que deve ser ruim. Voltou tudo. O que ele falou disso aí dessa vez? Não é porque é barato que tem que ser ruim. Mas não é ruim. Mas não é ruim. O Fábio tá se sentindo péssimo. Ele falou assim, já que eu posso reclamar de tudo. Menos da comida. Isso aqui é a carne seco e desculhado. Sim. Mandaria que cortar aí. Corrível. O que é a crinheira? Vire a Maria. Quer falar com ela? Maria, ele tá te chamando. Maria, muito prazer. Prazer. Aqui a comida é muito salgada e dura. Ou então, não tem gosto de nada. Vamos ver. Ele não deixa o povo no nosso tempero, o meu tempero. Aqui é o sabor da comida. Eu quero que use nenhum tipo de tempero, a não ser alho ou sal. Mas ele sabe cozinhar? Ele não sabe cozinhar, ele sabe atormentar. O Fábio. Pois não, chefe, Jacão. Eu acho que a comida aqui é ruim, porque é sua culpa. A comida é ruim não é por causa da minha culpa, não. Culpa delas porque não faz da forma que eu peço, que eu exijo. Ó, tô feito desse jeito, olha como que é. Então, mas por quê? Porque colocaram na chapa e não limparam a chapa. Quem mandou colocar na chapa? Eu, mas, eu pedi pra colocar só. Quem mandoujo? Até onde vem isso? Cansado de vocês, tô com fome. Eu não consegui comer nada de bom. Tá faltando prato pra mim? Tá faltando a feijoada. Tá faltando a feijoada. É, resquente tá a feijoada, não é? Não. Tudo aqui é feito na hora. Mas eu nunca vim fazer a feijoada na hora. Como a casa, ela só serve feijoada nas quartas e no sábado, aí aconteceu de ter... Por que você não falou para mim? Porque isso aqui é uma coisa que eu ia entender, é tradicional no Brasília. Mas se tá marcado a feijoada no cardápio desse jeito, eu pensei que a feijoada tá todo dia. Tá pior do que eu imaginei. Oi, Vônei. Qual dia que a gente serve feijoada aqui, Vônei? Quarto e sábado. E por que você não explicou na hora que ele pegou o cardápio? Eu acabei esquecendo mesmo de avisar ele que não tinha. Desculpa. Desculpa. Desculpa resolver se eu falo, explico, ela não entende. Compra aí no restaurante e vocês trabalhem, faz de jeito que vocês quiserem. Pode deixar que um dia eu compro um para mim. Vamos lá. Eu acho que eu precisava de cachaça. Se Jacquin já não gostou da comida, o que será que ele vai achar da cozinha? Bem pequeno isso aqui, né? É, muito pequeno. Nossa senhora. Vônei, dá licença aí, meu. Só fazendo o que isso no seu lugar? Eu não aguentei. Não aguentei de verdade. Ela tá chorando, ó. Chorando. Faz coisa errada pra chorar. Você já viu nota de três reais? A Ivana é tão fácil como a nota de três reais. Eu vou meter as cara e falar, não, não quero mais trabalhar. Eu não vou parar em lugar nenhum, porque eu tenho uma filha de três anos, ela depende de mim. Como que eu vou jogar tudo pro alto? Acontece. Era pra eu falar pro senhor que a feijada não era o dia de hoje. Eu e o meu. Agora eu sou o perverso. Vem cá. O malvado. Eu vou resolver. Eu vou acarmar, seu patrão. Eu vou chorar também pra resolver meu problema. Escuta. Para de dar pressão. Você esquece de todo mundo. O meu jeito de falar é esse. Mas você nunca vai ter resultado nunca. Lógico que vai ter. Sem sucesso em tentar acalmar Fábio, Jacão começa a descobrir os verdadeiros problemas da cozinha. O que é isso aqui? É descaso. Ela não vinha isso aqui. O que foi o primeiro a quebrar você? Foi você. Foi você que quebrou e jogou no livro. Isso aqui não é uma gaveta de cozinha. Biscote, carregador, manteiga, bucho, faca, sujo. Só bagunça, só bagunça. O Fábio não dá espaço pra ninguém falar. Nem mesmo o Jacão. Por favor, eu posso falar? Pode, 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 pode. Olha, assim a gente tem misturado. Produto de limpeza. Aí, ó. Junto com azeite de oliva, oi de dendê, manteiga de caráfas, prato sujo. Só uma vergonha. A vergonha é você. Não. Eu cobro dele. Todo dia eu cobro vendido. Mas você não confere? Confira sim. Escuta. Porque você trabalha tudo. Toda semana é 3, 4, 5, rapaz. Não. Compa e ele não pede, ele não põe. Então, porque o negócio tava bom. O negócio tava bom. O que quebra? O que é isso? É água que ela toma aí, ó. É água pra gente beber. É água da torneira? É água da torneira. Você não bebe água da torneira, gente? Pra que não? A torneira é boa. Esse aqui vai na medalha da vergonha. Tá sujo. Tá sujo. Esse lugar disso é aqui. Aqui no lixo. Meu Deus do céu. Não tem outro lugar. Esse aqui também não tem outro lugar. Brincadeira. Que massa cebola foda? Não é não, é? O que é isso? É tudo com bagunça delas aí, ó. Olha a comida aqui. Ó, tá vendo, Sânia? Chega um fiscal aqui. Ele fecha e leva todo mundo na prisão. Se for me desculpar, mas se isso aqui for lavado esse ano, olha, eu vou falar com o sushinete. Essa fita dela, se isso aqui for lavado uma vez esse ano, olha as tomadas, gente. Vai pegar o fogo, o Sr. Sarenda. Olha aqui as tomadas. Eu já arrumei a tomada dez vezes. Aquela tomada ali, você arrumei? Já arrumei dez vezes. Já arrumei. Olha a comida aqui. Ó, o cara não achou aqui marinando. Deve ter barato. Deve ter rato. Rato não tem, não. Mas eu não tenho certeza. Não tem. Eu comi? Estava limpo. Vocês estão de parabéns, meu amigo. Patrônia igual vocês é uma vergonha. Não é vergonha, não. Vergonha é o que elas fazem. Se é pra mim fazer limpeza, se é pra cozinhar, se é pra fazer tudo pra que eu preciso delas. E sabe o que acontece com você? Você fala e faz vento. Ninguém te obedece. Então, então. Dá uma caixa para mim. Porque é culpa sua. Mas eu falo direto. Não faz nada. Tira um dia pra fazer de vez. Não faz nada. E aí a gente escuta coisa que a gente não tem. Eu vou fechar e vou descontar do salário de vocês. Fecha a porta, fecha a porta. Não aguento mais. Eu nunca vi isso. Jacão não imaginava o que encontraria no pé de Fava. E o choque foi imenso. Agora o Jacão nem é capaz de nem querer voltar aqui mais. Eu queria que o Jacão chegasse aqui e reclamasse do ambiente, da sujeira, da falta de organização. Mas da comida não, velho. Eu fico decepcionado, velho. Fica, mano. Sabe? Fica que tá nervoso aí. Tô nervoso. Você vai quebrar tudo pra quê? Tô nervoso o caramba. Isso aqui dá pra limpar. Dá pra jogar fora tudo. Isso aqui é fácil. Mas aguentar a reforma espiritual desse restaurante. Aqui é uma guerra. Um patrão contra os funcionários. É a mulher do patrão no meio. Você já ouviu isso? Eu nunca vi. Eu vou embora. Bom que feche mesmo isso aqui. Bom que feche.